Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui descer Mas é glória que sobe, é glória que desce É com poder que a igreja estremece É glória que sobe, é glória que desce É com poder que a igreja estremece Glória, 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 glória O voo vai descer Glória, 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 glória Se encha de poder Glória, 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 glória Jesus vai te batizar Batiza Jesus, batiza a glória Batiza com o outro lado da glória Batiza Jesus, batiza a glória Batiza com o outro lado da glória É glória aqui, é glória lá Glória lá na porta, glória no altar É glória aqui, é glória lá Glória lá na porta, glória no altar Quanta glória, quanta glória Quanta glória, quanta glória Quanta glória, quanta glória Quanta glória neste lugar Jesus está, está 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 neste lugar Com o Espírito Santo vai te batizar Deixa a conta glória neste lugar Com o Espírito Santo vai te batizar Deixa a conta glória neste lugar Conta glória, conta glória, conta glória, conta glória 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 Ele é Jesus o farão que vem O altar e o homem de Deus verdadeiro Ele é Jesus o farão que vem Ele é o Senhor dos senhores O povo da vida que desceu no céu Ele é o caminho, a verdade e a vida Jesus está fazendo maravilha Jesus está fazendo maravilha Jesus está fazendo maravilha Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Quanta glória Quanta glória Quanta glória Aleluia Aleluia, canta glória O glória Quanto a glória Quanto a glória O glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Que maravilha, que maravilha O avivamento chegou Chegou, aleluia É o Senhor que faz isto Glória a Deus E o poder da sua palavra Bendita é o nome de Jesus Bendita é o nome de Jesus Aleluia Graças a Deus As pessoas não crentem